Então fala aí rapaziada, hoje a voz não tá muito animada não, mas fazendo um vídeo aí pra atualizar vocês como é que tá sendo nossa participação no campeonato aí, nas conferências de Warface Então a gente ganhou esse jogo no dia 4, passou pra pegar a Rusnext e tomamos nosso acorde da Rusnext, perdemos de 11 a 1 Eu acabamos de perder, falar a verdade eu tô bem desanimado porque nenhum time treina, se dedica Igual eu tenho pouco tempo, mas o tempo que eu tô lá jogando até de madrugada e acordando 6 horas da manhã É difícil você ficar a semana inteira no sacrifício, treinando ali pra chegar no dia do campo e o resultado não vim Mas eu não tenho vergonha da derrota, eu acho que derrota é normal, o negócio é se aceitar a derrota e usar ela pra fortalecer Mas no momento sim, eu tô bem chateado, o time também tá bem chateado, cada um pegou o seu tempo aí pra refletir, pra botar a cabeça no lugar Porque a gente ainda não tá fora da competição Então, eu vou comentar um pouco sobre a partida, vou comentar pra vocês como é que é agora A gente ainda tem chance, mas explicar como é que vai ser o nosso caminho agora Então, eu vou começar falando aí sobre como é que foi, né, essa semana A gente, essa semana a gente treinou bem, treinou de segunda a sexta Treinamos até, tinha de até 2, 3 horas da manhã E, pra falar a verdade, essa semana eu fiquei bastante esgotado Porque tava acordando muito cedo pra ir pra faculdade também Na academia e chegava em casa direto pro treino Todo mundo aqui da Lain tá fazendo esse sacrifício Por isso que eu acho que dói mais ainda, sabe, quando o resultado não vem Ainda mais quando a diferença da partida apresentada lá foi tão grande, né Eu esperava um jogo mais pegado, um jogo mais... Que a gente conseguisse fazer mais rounds Mas, infelizmente, não foi Então, o choque realmente bateu, cara E o design bateu, mas a gente não vai deixar isso vencer, não Mas, então, essa semana a gente treinou É... aí hoje Jogamos Não teve problema nenhum de internet Não teve problema de conexão Não teve problema de luz Fizemos as partidas normais Só que durante a partida, campeonato é aquilo Você pode treinar É... O que for Você pode fazer a tática, repetir Centenas e centenas de vezes Só que vai ver Tudo aquilo que você treinou É... É diferente no campeonato Dependendo da reação do adversário Vamos supor, a gente treinou Esperando que aconteça alguma coisa E, na verdade, não aconteceu aquilo Entendeu? Vamos supor, a gente treinou um combo de granada Contando que ia matar um cara ali dentro do Bomb 2 Na verdade, a gente não matou o cara do Bomb 2 Entendeu? É... E no campeonato O psicológico conta muito Por exemplo A partida começa tensa Para os dois times Mas o time que vai ganhando Vai relaxando E a confiança do time vai crescendo A mão fica mais solta para clicar O cara vai tentando As jogadas mais ousadas, sabe? Encurralando E o time que está perdendo É... Muitas vezes fica na pressão De ter que ganhar esse round Isso aconteceu com a gente Primeiro round a gente perdeu Na minha opinião, por vacilo É... Não estou tirando o mérito da Rusnext A Rusnext mostrou muito superior que a gente Beleza, pessoal? Eu falo vacilo Porque na minha concepção Dá para a gente ter ganho É... A gente errou uma coisa ali Uma calma interna ali A gente errou uma coisa Que fez a diferença O segundo round É... Nessa partida a gente perdeu Diversos e diversos clutches Clutches é quando sobra um cara Contra um Ou um cara do adversário Contra vários E a gente perdeu E o clutch que levanta o time A gente estava perdendo todos Então o nosso time estava precisando De ganhar um jogo Para entrar no jogo Perdia um contra três Aí isso acaba Com a moral do time Entendeu? Então o segundo round A gente perdeu um round Ali para o Einander Cara Aí olha só Olha como é que É outra partida Se começar um a um Já começou dois a zero Três a zero É... Eu falei A Rusnet é uma equipe Se eles abrem A quantidade de round Os caras vão engolir Pô E é difícil sair dessa situação É muito importante Chegar os primeiros rounds Falei A gente treinou Eu todo mundo sabia disso Mas no campeonato Tem vezes que as coisas Não vão como a gente quer Então o segundo round A gente perdeu Terceiro round Eu não lembro A gente fez um round Quando estava 3x1 A gente fez um round Só que teve vários momentos Ali que a gente perdeu O clutch para o Psy O engenheiro da equipe deles A gente perdeu um clutch Ele contra três Entendeu? Aí você está querendo Animar a sua equipe Vamos supor Está seis a um para o adversário Aí um contra três Você vai e perde A outra equipe Fica lá em cima E você fica lá embaixo Eu tentei animar a galera Mas é foda O pessoal começa a pegar confiança A partir daí Eu sugiro que vocês assistam Foi bacana a partida Apesar de tudo Mas foi muitos rounds Muitos rounds de Não foi de bobeira Mas esses rounds de clutch Foi o Os caras estavam Sinistros A gente estava perdendo Um round toda hora Dois contra dois Perdia Dois contra três Perdia Um contra três Perdia Um contra um Perdia E acabou que os caras Foram abrindo E a gente não teve Força de reação mais Porque a gente estava Muito para baixo Mas aqui a equipe A gente está focada Em buscar nosso objetivo A gente não vai desistir Eu acho que não tem Nenhuma conquista Que é fácil Toda conquista Tem seu sacrifício Tem que ter seu valor Então eu estou ciente disso E se não vier Eu acho que eu falei Que o time A gente pode ficar De consciência limpa Porque a gente está lutando A gente está tentando Representar o pessoal Que confia na gente E é por isso Que a gente treina tanto Hoje não deu Felizmente A gente não ganhamos Um clutch Os caras jogaram muito A gente Não foi nosso dia hoje Mas eu Não estamos eliminados Da competição Agora a gente estava aqui Em vencedor 1 Do jogo 5 A gente vai cair lá Para o perdedor 5 A gente vai pegar O perdedor do jogo 2 O perdedor do jogo 2 Foi Get Out Agora se a gente perder A gente está fora Então não podemos perder Mais nenhum jogo Então se a gente jogar Contra a Get Out No sábado que vem Se a gente perder Estamos fora Se a gente ganhar A gente vai ser O vencedor 4 A gente vai jogar Contra o vencedor 3 Que vai ser Entre o perdedor 1 E o perdedor 6 O perdedor 1 Foi a NET Team O perdedor 2 Foi a Perfect Pelo visto Eles levaram O W.O. Eu não sei É o que eu estou fazendo A partida durante a live Não sei se vocês vão chegar A jogar ou não Mas o perdedor 2 Ou vai ser a Perfect Ou a Lex Por enquanto Está sendo a Perfect Team E quem Quem foi O perdedor 6 Já passou Porque pelo que eu estou sabendo A NET Team Abandonou o campeonato Não entregaram a documentação Então eles já estão aqui Então se a gente ganhar Da Get Out A gente vai pegar A Perfect Team Por enquanto Ou a Lex Mas por enquanto A Perfect Team Levou o W.O. Estou fazendo durante a live Para soltar esse vídeo Para informar vocês O mais rápido possível É E aí o pau quebra Vai ser MD3 Vai ser no domingo que vem MD3 Aí o MD3 Você tem que ganhar dois mapas Então Já vai ser uma pedreira Né Perfect Team Para mim Junto com a Rusnext São os mais fortes da chave É Só que a gente tem potencial A gente tem potencial Vou passar para o pessoal Essa semana A gente tem Capacidade De conseguir essa vitória Basta a gente treinar mais Dedicar mais Se não Se não deu certo Vão dedicar o dobro Então Ficar até 6 horas da manhã Treinando Então Foda-se Vai virado para a aula Foda-se Porque a gente quer muito Chegar lá A gente quer muito Representar vocês Entendeu Então a gente vai pegar Perfect Team Se a gente perder Se a gente passar Pela Get Out Se a gente passar Pela Get Out Ele pega Perfect Team Se a gente passar Pela Perfect Team A gente vai pegar Aqui o vencedor O perdedor De Rusnext Ou Lexis Mais um MD3 Dia 25 E no domingo É a final Contra Rusnext Ou Alexis Então o caminho Agora dificultou muito Só a pedeira Pela frente Se a gente tivesse ganhado A gente ia jogar Contra Alexis E já ia para a final Só que agora A Rusnext ganhou Então ele joga Contra Alexis Se ganhar Vamos para a final Então a Line Sábado que vem O Switch Não vai poder jogar Então Vamos ver se o Manuel Consegue voltar Não sei se ele vai Vai conseguir voltar É Eu vou tentar Arrumar minha placa De vídeo Para jogar No sábado que vem Porque sábado que vem Já não dá para perder No domingo Já não dá para perder Se ganhar sábado Perder domingo Também já era Não sei como é Que eu vou arrumar Vou ver E é isso aí pessoal Agradecer pela torcida Pedi desculpa Pelo resultado Mas não foi falta De dedicação Tem vezes que as coisas Não acontecem Pode ter certeza Que ninguém está mais chateado Que eu Eu esperava muito Que a gente conseguisse Sabe Preparou direitinho As coisas aconteceram Direitinho Mas Como eu falei Nem sempre o caminho É do jeito que a gente deseja Mas ainda estamos no jogo Valeu Forte abraço Obrigado Por quem acompanhou E não liguem Para a zoação Entendeu É normal Quando você perde A zoação vem Quando você ganha Vem a idolatração Vem a idolatração E o pessoal te idolatra Então tem que saber ganhar E tem que saber perder Perdemos de 11 a 1 Os caras passaram O trato em cima Da gente E é isso aí Agora é Pegar hoje Para botar a cabeça No lugar E amanhã Dar o melhor Da gente Novamente Que eu sei Que a gente tem Potencial De chegar lá De chegar lá